Música Salve salve rapaziada do canal começando mais um videozão aqui Rapaziada no videoz 30 gta aqui do orelha 015 certo Rapaziada o crédito do criador vai estar na descrição do video E para você que quiser baixar o GTA é só ir lá nos comentários fixados Que vai estar o download para você certo rapaziada Caso você não souber baixar o GTA assista esse tutorial que está aparecendo no card Ou se não clique no primeiro link da descrição do video certo rapaziada E é isso ai ó Desculpe o sumiço ai rapaziada mas o pai vai estar de volta ai Com a frequência de vídeo ai de segunda, quarta e sexta tá ligado Hoje eu acho que é sábado que eu vou estar postando esse vídeo Beleza mas é isso ai ó Rapaziada sem enrolação bora vir aqui ó Dá uma olhada nas configurações desse GTA aqui certo Aumentar aqui os gráficos, os bagulho assim Pan, deixar do meu jeito né rapaziada E é isso ai ó Vamos ver aqui rapaziada algumas paradas aqui Deixa eu ver já tá no jeitinho aqui Então é isso ó GTA não tá contendo skin, não tá contendo carro Apenas moto e zonco beleza rapaziada E é isso ai ó Tá pesando 200mb mas tá bem da hora Tá ligado rapaziada Se liga só vai vendo ai ó Não tem skin tá ligado E é isso né troca Bora pegar aqui as motos então ó Bora vir aqui arrastar o dedo de cima da tela pra baixo Ups sobe ou desce Selecionar o mod você clicar no meio da tela né rapaziada Vocês já estão ligados E é isso ai ó Vamos tá mostrando os mods aí pra vocês Dá atenção ai rapaziada Pop 100, várias cores Vai ter aqui também essa motinha ai rapaziada Não sei que moto é essa Acho que é fã não sei Tá ligado ML today aí ó Todayzinha vai ter a titãzinha ai também Outra titã Tá ligado a bizinha ai com bagulho atrás Olha só rapaziada Só as montadinhas aqui tá ligado Esse GTA tá contendo 10 montadinhas Família o bagulho tá como Insano XRE300 e os caralho A4 rapaziada Vamos ver aqui rapaziada Pra colocar em família PC é só ajudar na lógica Trocar de arma certo Ó vamos tá mostrando aqui agora pra vocês Os carros beleza minha família Deixa eu só tirar esse hood aqui da tela E vou mostrar aqui os carros pra vocês Não tá contendo carro nenhum rapaziada Não de GTA tá ligado Modificado Mas tá contendo esses aí Só que não vão tão modificado certo Então é isso ai rapaziada Bora chegar de enrolação aqui ó Bora pegar aqui as motos Tá ligado Começar mostrando Em primeira pessoa E é isso ai né rapaziada Tô meio perdido ainda aí nas gravações Mas eu vou voltar aí naquele jeitão Tá ligado Tô trampando demais rapaziada Mas eu quero focar aí no canal de novo Aquela frequência azada de antigamente né rapaziada Três vídeos por semana E é isso né Vambora Se liga só nos grausão Toma Afemaria minha tropinha Mano GTAzão aí O moleque caprichou demais nas motos Tá ligado Os onco Cê é louco Tem blitz no GTA mesmo rapaziada Eu tinha até esquecido ó Tem blitz no GTA Tá ligado Vai ter um bairro aí também Se ligou Vai vendo aí os grausão aí ó Toma Ó pé no banco Tudo mais hein Se liga só nesse quebrão Ó Toma Uma afirmaria Entortou o quadro da start Se liga rapaziada Olha 125 Não entendo muito bem não rapaziada Eu parei de gravar vídeo aí Então tô perdido Com esses bagulhos de moto Tá ligado Mas é isso aí Quem for sobendo aí Tá ligado É noise E é isso Olha só Agora tô com o pop 110 aqui ó Naquele jetzão Já tô batendo em tudo também Que o bagulho tá como Sinistro Vambora Tô gravando um videozinho aqui ó 8 horas da manhã Tá ligado Mas é isso aí Eu ainda vou tentar postar Ainda hoje mesmo que é sábado Tá vendo aí ó Toma Ó Afirmaria minha tropinha Vamos que vamos hein rapaziada Se liga só Tem uma lombadinha aqui também ó Pra você estar dando aqueles graus Tão de lombada Vai vendo Chama Maltinha tudo boa aí pra grau ó Sai louco Já vou me tocar aqui já ó Se liga só no zerinho aqui velho Toma Ó Ó Afirmaria minha tropinha Segura Já tamo aqui com a próxima maltinha né rapaziada Tem essa daqui Essa daqui tá de drake hein Vai vendo Aquela maltinha Com chave Com a anteninha ali ó Se é louco O bagulho Fica da hora demais hein rapaziada Com um suportezinho ali de De celular Pra fazer entrega Tá ligado Se minha voz estiver baixo aí Perdoa rapaziada Tu que gravar assim Sem um bagulho Mano Sem um fone Se liga no RL Toma Ó Aham Toma Pivete Esqueça Isso aqui vai logo pro começo do vídeo Tá Vai vendo Pega aqui a próxima moto Rapaziada Pegar tudo aí Zinho aqui agora Caseira Ela aí ó Deixa uma braba também Infelizmente não tô mostrando o zonco aí pra vocês Que Que nem eu te falei né Tô sem o fone rapaziada Então vai ficar complicado aí ó Minha voz vai sair baixa Não vai sair muito boa Mas É o que tá tendo É tropinha Toma Tadinha ali de leve Mas é isso Tá ligado Já vamos aqui ó Acho que agora não vai crachar Aaaaa Aaaaaaah Aaaaaah 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 Baixa e joga Tá ligado O que importa é a diversão aí Pivete Cês tá Tá ligado Então toma aí os grausão Fio Receba Sui Aqui é o cara do grau Ó Ave Maria Pé no banco e tudo mais Aí ó Já vamos pra próxima aqui ó Subir aqui Aquela ladeirinha Olha como Um grauzinho ó Se liga rapaziada O bagulho tá como Fio chave demais Rapaziada Se vocês não perderem a tempo não Tá ligado Porque hoje tem aqui Eu trago aqui mano Só a GTAzão de qualidade Pra vocês Certo rapaziada Então não perca tempo não Pivete Baixa o GTAzão Que o GTAzão tá como Insano Toma Aí ó Agora toma aqui com a bizinha 125 com o baúzinho Ó Vão tá descendo aqui a ladeirona Rapaziada Se liga só A bicha tá tão leve ó E dá pra levar aqui Só no analógico ó Se liga Vou descer aqui ó Não dá nem pra ver nada Tropinha Se liga Ó Ave Maria Meu tropinha Que isso Ave Maria Receba Que é o cara do grau hein Ó Vou mandar um quebrão Aqui na ladeirinha Naquele jeitão Toma Eita Eita porra Eu batia tendo um bagulho ali Que eu nem vi rapaziada Então é isso aí Vai sobrar algumas motinhas aí Pra vocês estarem jogando Tá ligado Eu vou pegar a última aqui Que é a XRE É Vou ficar devendo duas motinhas aí Pra vocês rapaziada Vou finalizar o vídeo aqui E vamos subir o escadão aqui Naquele modelo né Tropinha Tô esperando todo mundo Né E é isso Rapaziada Eu tô meio perdido ainda Tá ligado Então Até eu pegar as manhãs de novo Comentário de boa Tá ligado Se inscreve no canal aí Ativa o sininho E as notificações Baixo da GTA Vai estar lá nos comentários Fics